Fala galera do Cláudio Ninja, tudo beleza com vocês? Estamos aqui novamente com o rumo ao Generalíssimo, agora num TDM nesse mapa aqui que eu acabei esquecendo o nome, os caras estão ruxando pra cacete nos suplementos e tudo mais, nossa equipe está ganhando, eu preciso compartilhar agora essa vitória com outras pessoas, porque eu preciso muito jogar em partidas que o povo está ganhando, por quê? Meus suplementos já estão acabando, principalmente de dano duplo, e eu preciso acumular mais deles ganhando partidas, é o único jeito de eu poder upar de level mais rápido, então eu preciso ganhar cristais no final das batalhas, pra pegar um XPzinho maior, pra pegar... Eita porra, estão muito fortes os caras aqui, viado. Eu preciso pegar mais drugs, né, pra poder comprar elas e acabar upando mais de boa. Ah, jamelão. A equipe azul tem... Uh, shafts, não gosto muito de shafts, mas whatever. Caixa de ouro vai cair, e possivelmente eu vou trollar todo mundo daqui mesmo. Ah não, tem um shaft ali do outro lado, ó. Vamos trollar ele, aí, boa. Não, 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 não. Deixa não. Ali, 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 ali. Boa. Nossa, o Gold Box vai cair no lado deles, cara. Que merda. Cuidado, jamelão. Ah, me spawnou do lado errado. Fuck. Morreu. Eu não sabia, eu não esperava que ele fosse ativar, na realidade, a proteção dupla, né, mas whatever. Tem um cara ali, ó. E eu sei que ele tá ali. Não adianta se esconder, jamelão. Deixa o meu dano duplo voltar. Morreu. 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 Deixa. Thanks. Morreu. Esse aqui não vai aguentar também. Mais um tiro só. Ah, viado. Caralho. O cara quis focar eu mesmo. Try hard da porra. Opa, jamelão. Ah, tá. Calma. Morreu. Ali, 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 ali. Morreu. Eu nunca vi essa combinação de shaft mais dictator, né, ditador. Eu não sei se é muito boa. Mas, qualquer coisa vocês me avisam aí pra ver se é realmente uma combinação boa. Porque o ditador é uma... É uma blindagem muito boa, cara. Eu tava pensando em comprar ele até, trocar ele pelo viking, né. Trocar o viking por ele, na realidade. Porque eu tô com pouca armadura, eu acredito. Eu não tô com muita armadura, não. Eu tô morrendo muito simples, assim. Muito facilmente. E eu queria uma armadura mais forte. Sai! Quem que tá me focando aqui, cara? Ah, fudeu. Não ia dar. 12, 7, 2. Tá legal, até. Boa. Vai, vem, 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 vem. Avança. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Ditador demora dois tiros pra matar. Com a trovão no buff, né, do dano duplo. E... Caralho, como que eu errei esse tiro, mano? What the fuck? Vai, atira nele. Tira? Boa. Ah. Oh, merda. Morreu. Morreu. Ah, viado. Nossa, eu me matei. Como assim? Eu fui atirar no cantinho ali e não deu. Como eu fui idiota. Ah, mas tudo bem. Ah, é verdade. Desculpem aí que eu esqueci de tirar o meu mouse da tela. Foi mal. Porque esse programa é meio estranho. Ele só grava facecam se tem opção habilitada do mouse. Eu não entendo isso. É uma coisa muito idiota. Ali em cima, galera. Ali em cima. Boa. Ali é o jamelão. Ah, mano. Ainda bem que eu não atirei. Ia gastar tiro à toa. Fuck. Eu tô sendo focado. Morre. Ah, não. Merda. Cadê você, menino? Eu tô sendo focado, menino. Menino. Porra, eu tô sendo muito focado, viado. Nem vou ativar o dano duplo porque eu vou morrer. Ah lá. Eu atirei... Nossa, eu atirei muito torto ali, velho. What the fuck? Essa daqui tá com uma... Umas batalhas de patente mais altas, né? Eu não tô acostumado a jogar com muita... Igualdade. Mas tá rolando uma nice, vai... Não tá difícil, não. Morreu. E ainda eu consegui dar splash em mim mesmo. Ó. A igualdade não tá tão assim ainda, né? Igual. Completamente. Ah, pensei que ia pegar o splash. Uma à toa. Ali, mata. Ali, ó. Ah, viado. Ah, como assim? Quem que matou eu? Hum. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Estou sendo focado. Por um chefe... Não, um... Um ricochete ainda. O bom desse ricochete é que ele tá com a... Com o upgrade, né? De... Velocidade de projétil. Ficou muito foda, cara. Gostei demais desse... Dessa atualização, né? Que colocaram no ricochete. Deixar ele com o projétil mais rápido. Vai deixar a arma muito melhor. E vai ser... Assim, ela vai poder voltar, né? Pros levels altos. Porque... É muito difícil ver um ricochete level alto, cara. Pelo menos eu não consigo ver. Eu não encontro um. Porque não é uma arma muito boa pra se usar nos levels altos. A trovão também não é, né? Mas, whatever. Porque... É muito fácil se proteger contra o dano da trovão. Tem muita pintura contra ela. Aí, ali, 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 ali. Isso. Ah, não. Não foca em mim não, viado. Fuck. Bom, eu tô com 923 dano duplo, tá? Essa partida vai acabar em 5 minutos. Não, 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 não deixa, não deixa. Não deixa, não deixa. Peguei. Boa. Ali, ali, ali. Boa. Ó o maluco, ali, de ricochete. Ai, viado. Eu não acredito, mano. Como que eu fiz isso? Eu sou muito lixo. 44, 7. Agora 43, 7. Não, eu mereci isso. Essa capotada. Na moral, foi muito lixo ali. Joguei muito, muito mal. Ok. Ah, é, morre, por favor. Isso. Ali, ó. Nego try hard, me focando pra caramba. Sai. Atira. Boa. Ah, viado. Pega esse ricochete ali que ele tá bufado. Ele é o único que tá drogando. Boa. Vai, 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 vai. Porra. Nossa, o cara capotou em cima de mim. Caramba. Ali, ali, ali. Matou. Morreu. Ah, viado. Quem que tá focando eu? Ali. Ah. Boa. E esse jamelão aqui, ó. E esse jamelão aqui, ó. O que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Boa. Eu não vou gastar mais o meu reparo não, porque eu tô gastando muito reparo. Tô com 76 só. Melhor não gastar mais não. Opa. Cuidado aí, maluco. Mata ele. Bom, tô com 57 kills. Por causa que é uma batalha de ranks mais altos, né. Os caras já tão drogando e tudo mais. Tá dificultando um pouco minha vida. Ah, jamelão. Eu não costumo jogar muito nesse mapa, porque geralmente nos ranks que eu tô, o barulho é muito popular, cara. É um dos mais populares, pra falar a verdade. Boa. Boa. Ah, viado. Morreu. Ah. Uh. Vou ter que usar. Ah, não vai dar. Não ia dar tempo de usar o reparo. O bom é que aqui tu ganha assistência por tudo, tá ligado? Você bate no cara, já ganha assistência. Isso é muito bom. O TDM já ajuda muito a upar rápido, né. Inclusive com o passe, né. De multiplicação, fica muito mais rápido. Quem que eu foco? Ah, viado. Minha blindagem tá muito escrota. Preciso de uma blindagem melhor. Ah, viado. Como que eu errei isso aqui? Como que eu errei esse tiro? Mata ele. Ele deve estar com o DM3, no Viking dele. Uh. Ah. 70-10. Ai, ai. Eu sou muito try hard, velho. Não, deixa kill. Ah, lá o viado. Ganhamos? Opa, ganhamos então. Eu fiquei 71-10. Vamos voltar aqui pra minha garagem. Ver as coisas que eu tenho aqui, né. Estou com 14k de... Cristais. Tem uns kits muito dahoras aqui. Tem uma promoção, tá. A gente tá na semana da promoção. Hoje é dia 2 de junho. Então a gente tá na semana da promoção. Nessa semana a gente tem micro upgrades com desconto, né. No caso eu vou colocar uma força de impacto na minha trovão. Não vai fazer tanta diferença, né. Mas pelo menos 9 pontos de força de impacto. Eu acho que ajuda. Isso aí é muito bom, cara. Pra desbalancear, né. Tirar o balanço das pessoas que estão jogando. Se você atira com a trovão. Ela já não tem uma força de impacto boa. Comparado, por exemplo, com a Smuky. Vamos ver a Smuky aqui pra vocês verem, ó. Como que é. Força de impacto da Smuky no M0... Não, M1. No M1, cara. Já é a força de impacto de uma trovão M3. Então... Vocês já podem ver aí que é uma coisa... É uma diferença muito gigantesca, né. Uma força de impacto muito fodida. E daí se a gente melhorar esse parâmetro. A gente pode desbalancear, né. Tirar o balanço e a mira potencialmente dos nossos inimigos, né. Fica mais difícil pra eles mirarem e acertarem você. Então, os parâmetros mais importantes da trovão são o dano e o tempo de recarga. Força de impacto entra como terceiro aí, na minha opinião, tá. O alcance diria que eu por último, tá. Porque a velocidade de rotação é melhor do que o alcance. O alcance não seria tão importante assim, na minha opinião, tá. Eu deixaria ele por último. E a velocidade de rotação é bem mais importante pra você ter uma... Uma facilidade de manuseio aí no seu tanque, certo. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Caso tenham gostado, não esqueçam aí de deixar um like feio pra ajudar o ninja na divulgação. E me motivar a trazer os próximos vídeos também de rumo ao generalismo, beleza. Vou ficando por aqui então. Muito beijudinhas. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou.